E falando em animais, a Prefeitura de São Paulo anuncia o SP Animal, Saúde e Proteção Animal, que acontece no próximo dia 20 de agosto, sábado, que marca o lançamento oficial da campanha de vacinação contra a raiva na cidade. Aliás, no domingo, então, acontece esse evento. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com o vereador Reginaldo Trípoli, que é o responsável pela Coordenadoria de Saúde e Proteção Animal. Vereador, tudo bem? Qual é a expectativa dessa campanha neste ano? Bom dia, Tainá. Bom dia, Marcela. Muito importante a gente falar desse assunto. O mais importante, além da vacinação, que é o início da campanha agora em agosto, é uma grande campanha, é um grande movimento que o prefeito João Dória está apoiando a partir de agora, a partir desse evento, para que existam muitas adoções aos animais abandonados. Eu acho importante, estava vendo a matéria sobre o resgate dos animais da Cracolândia, e esse trabalho das ONGs, dos protetores, esse trabalho é incrível, um trabalho maravilhoso que tem sido feito na cidade de São Paulo, e a nossa missão é apoiar cada vez mais essas pessoas, para que os animais abandonados sejam resgatados, tratados e adotados por alguma família. Vereador, e qual é a importância de uma Coordenadoria de Saúde e Proteção Animal, para cuidar exatamente desse problema, que é um problema de saúde pública, o abandono dos animais nas ruas? É importantíssimo essa Coordenadoria, porque eu acho que é um primeiro movimento dos protetores e das ONGs com relação à Secretaria de Saúde, para que todos possam ser ouvidos, e o trabalho que já vem sendo feito ao longo de anos, pelas ONGs e pelas protetoras e pelos protetores, que eles tenham uma maior atenção do poder público, para que a gente consiga fazer maiores campanhas de adoção, de castração e de chipagem. Eu, inclusive, apresentei ontem na Câmara Municipal um projeto, dois projetos, um, para que os animais, todos os animais, os que têm proprietários e os abandonados, sejam microchipados, para que a gente tenha um senso animal em São Paulo, para que a gente tenha a noção da quantidade de animais abandonados e maltratados que nós tenhamos nas cidades, que a gente possa saber esse número e poder ter um trabalho mais eficiente. O outro projeto é para que a gente possa liberar as campanhas de adoção em praças. Hoje, nos parques, é possível, por lei, fazer a campanha de adoção. Agora, acredito que abrindo também para as praças, isso cria um volume maior e uma atenção maior da população para esse ponto. O evento do dia 20, no domingo, é muito importante para dar luz a esse movimento. Eu acho que isso é o mais importante sobre o evento do domingo. Eu convido a todos a comparecerem no evento. A gente vai estar lá das 9 da manhã às 13 horas do domingo. Esperamos que São Pedro ajude com o tempo, isso é importante. Vai haver um passeio, vai haver tendas de educação sobre a guarda responsável, que é muito importante, vacinação, campanha de adoção. A gente vai ter um dia muito especial para tratar esse assunto dos abandonados, principalmente. Onde é que vai ser o evento? Só para a gente registrar aqui para os nossos telespectadores, vereador. E, vereador, também vai ter food trucks para quem quiser também passear. Vai ser um evento de lazer também, né? Vai ser um evento para a família e, como a gente sabe, os animais hoje fazem parte da família. Então, nós vamos ter lá algumas trucks de alimentos, inclusive vão ter uma truck de alimento vegano, trabalhando também na questão da segunda sem carne. É uma outra área que a gente está apoiando muito, que eu acho que é importante. Mas a gente vai ter um evento grandioso. Vão ter banheiros, vão ter ambulâncias. Nós vamos ter um trabalho muito bacana e uma convivência entre os animais, as pessoas e a cidade. Eu acho que vai ser muito importante que todos compareçam e vai ser um dia lindo. Espero eu. Tá certo. Então, a gente conversou com o vereador Reginaldo Trípoli, falando sobre o primeiro SP Animal, que acontece no dia 20 de agosto, no próximo domingo, das 9h às 1h, na Praça Charlie Miles, ali no Paquembu, Zona Oeste de São Paulo. Obrigada e sucesso para o evento. Marcela, gostaria de fazer uma pergunta a vocês duas, Tainá e Marcela. Vocês têm animal? Temos, as duas. Cachorrinhos. Pode adotar mais um. É, quem sabe, né? Quem sabe? Eu acabei de pegar um, então eu estou me adaptando ainda, mas quem sabe? Eu acho uma boa iniciativa. Volta lá no domingo, que a gente escolhe um pet abandonado para vocês levarem para cá. Um companheiro. A gente vai querer levar todos, vereador. Ótimo, ótimo. Obrigada pela sua participação. Tchau. Tchau.